E hoje vamos de novidade para o delivery? Então vamos de surpresa de óleo. Você já ouviu falar nessa sobremesa? Se não, pode ter certeza que será novidade para o seu público também. Então vale a pena investir, pois ela é refrescante, ideal para esse momento. Ela surpreende pelo sabor e pela surpresa também que tem dentro e ela é de custo baixo. É realmente uma ótima opção para quem gosta de inovar e sempre apresentar novidades para os clientes. Então bora conferir esse conteúdo? Nele eu vou apresentar para vocês uma massa para combinar com o biscoito óleo. Vou te ensinar a preparar a surpresa que tem dentro, o creme, a montagem e é claro, como é uma sugestão para o seu face venda, também trago a precificação, validade e muitas dicas para a sua produção. Então vamos começar pela massa, pois preciso utilizá-la fria. Aqui eu vou utilizar três ovos inteiros e eles estão em temperatura ambiente. Uma xícara não muito cheia de açúcar refinado. Já coloco uma pitadinha de sal e a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Na descrição do vídeo eu deixo tudo disponível em gramas. Já coloco os ovos de açúcar para bater na potência máxima da batedeira, mais ou menos cinco minutos, até desenvolver bem, ficar um creminho bem branquinho e espumoso. Essa massa junto com o recheio, que também tem um toque especial, que fará diferença na sobremesa para ser refrescante e de custo baixo por conta do rendimento. E não é bolo de pote, tá gente? É sobremesa mesmo. Já falo para vocês o porquê. E vou utilizar 90 ml de leite. Se quiser fazer a troca pela água, dá super certo também. Nesse leite eu vou colocar 25 ml de óleo. Estou utilizando o de girassol, mas pode ser também da sua preferência, porque é pouquinho. E agora vamos para os ingredientes secos. Vou utilizar uma xícara e meia de farinha de trigo. Já está peneirada. E lembrando, a minha xícara tem 200 ml de capacidade. Uma colher de sopa, mais cheinha de chocolate em pó. Esse é o 50% cacau. E uma colher rasa do chocolate black. Esse chocolate é que vai dar a corzinha aí do biscoito óleo. Se você não tiver, não tem problema. Mas ele faz muita diferença no visual ali da sobremesa. E olha gente, não é colher muito cheia, porque ele é muito forte. E uma colher rasa de fermento químico. Vou misturar esses secos e reservar junto com o meu leite e óleo. Esse cacau black, se alguém tiver dúvidas, eu compro na loja Santo Antônio. Mas em lojas de produtos naturais também vende. E os ovos com açúcar já deu tempo de batimento. Já dobrou de volume, desenvolveu bem. E caso você não tenha a batedeira planetária, dá certo sim preparar na batedeira de mão. Só esse momento do batimento que dobra o tempo. Aí o restante do preparo fica igualzinho aqui na planetária, porque agora é apenas misturar. E pra eu colocar o restante dos ingredientes, coloca a minha batedeira na potência 1. E primeiro vou colocar os meus líquidos delicadamente. Depois venho com os meus secos, também com delicadeza. E lembrando, está aqui na potência 1. Eu apenas vou colocar os secos, não vou bater. Terminando de colocar, eu misturo com a ajuda do batedor globo mesmo. Ou se for da sua preferência, pode ser com a ajuda do fuê também. O importante aqui é deixar tudo bem homogêneo, sem gruminhos. E também sem bater. Massa totalmente homogênea. Agora é só transferir para uma forma. Hoje eu vou utilizar uma retangular. Vou deixar as medidas dela aqui na tela pra vocês. Mas gente, aqui o tamanho da forma não importa. Porque é uma massa de pouca quantidade. E também eu vou esfarelar pra minha sobremesa. Também tem a opção de não esfarelar. Mas pra uma produção não é tão interessante. Porque a gente perde massa. Mas caso você queira trabalhar dessa forma, é só você fazer a massa fininha. Aí sim você precisa se preocupar com o tamanho da forma. E depois venho com os cortadores, conforme a sua embalagem. E vocês viram que eu coloquei papel manteiga somente no fundo. Mas aqui também tem a opção de untar, enfarinhado, modo tradicional. Coloquei toda a massa, deixei bem distribuído. Agora eu vou levar pra forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno, assou por 25 minutos. Pois é pouca massa. E agora partindo para o recheio. Eu vou utilizar uma caixa de leite condensado. A tradicional de 395 gramas. Uma caixa e meia de creme de leite. Totalizando 300 gramas. 150 ml de leite integral. E eu vou utilizar também, mas é totalmente opcional. 50 gramas de chocolate branco. Aqui é só pra intensificar o sabor. E ficar com um gostinho ali mais parecido do biscoito Oreo. E é claro que é o chocolate nobre. Se você não tiver ele em casa, você pode utilizar sim aquelas barrinhas que vende no mercado. Misturo muito bem. Agora é só levar pra fogo, sem nenhum mistério. Até dar o ponto pra sobremesa. Vou preparar esse recheio no fogo médio, mexendo sempre. Me preocupando com laterais e fundo da panela. Não posso parar de mexer, senão vai queimar. Vai ficar um recheio escuro e com sabor nada agradável. E aqui o ponto chega super rápido, pois é uma sobremesa. Eu preciso de um recheio mais cremoso. Mas um cremoso que se sustenta na colher, não é aquele recheio que fica escorrendo. E também não pode ser um recheio muito firme, porque é uma sobremesa de colher. E o ponto será esse. Ele já engrossou aqui na minha panela, mas quando eu ergo a minha espátula, ele ainda cai bem líquido. Não faz montinhos, só ali no finalzinho. Faz leves montinhos, mas some junto com outro recheio. Agora, é só transferir para um outro recipiente. Colocar um plástico em contato de toda a superfície, para evitar nata e cristalização. E deixar esfriar totalmente. Como é uma sobremesa, quem tiver pressa, pode colocar assim na geladeira, para acelerar o processo. E agora, vamos preparar a mágica dessa sobremesa. Gente, é muito legal. Eu vendo assim, eu falo que é surpresa de óleo. Aí, a pessoa fala, mas o que tem? Eu falo, é surpresa. E depois, o retorno é bem legal. Ele se surpreende com o que tem dentro. Aqui, eu já tenho cobertura fracionada no sabor blend, totalmente derretida. Vocês viram que tá bem fluida? Eu tenho aqui, exatamente, 150 gramas da cobertura. Se você tiver dúvida no derretimento, tem ali na embalagem. Para ficar bem fluida e você ter um ótimo rendimento, faça com paciência o derretimento. Aqui, eu tenho o meu biscoito Oreo. Jogo ele na minha cobertura, como se eu tivesse banhando um pão de mel. Ali, eu tô até com um garfinho do pão de mel mesmo. Caso você não tenha, você pode utilizar um garfo. Eu retiro ele com um garfo e puxo embaixo. Caso você utilize o garfo de cozinha, pode ser que fique marcações embaixo. Mas, se isso acontecer, eu já mostro também o que você faz. Por que aqui, gente, eu estou encapsulando o Oreo? Por quê? Se eu coloco o meu biscoito inteiro, o que vai acontecer? Ele vai murchar. É inevitável por conta da umidade do recheio. Aí, eu posso colocar só o biscoito Oreo? Pode sim. Vai dar certo, sem passar no chocolate. Só que aqui, valoriza muito mais o nosso produto. Fica muito mais interessante, até mesmo pra apresentação. Aí, vai do gosto de cada um. Mas, a minha sugestão é óbvio, que seria essa passando na cobertura. E aqui, gente, eu estou passando o Oreo na cobertura. Lembrando que é a blend, tá? Pra nossa sobremesa ficar suave. E o cliente querer comer cada vez mais. Só que no mercado, já tem a venda o Oreo, assim, envolvido toda na cobertura. Eu não quis comprar assim, por conta do preço. E também, porque eu já tenho tudo em casa. Também é outra opção pra cada um. Passei todos os meus biscoitos na cobertura. Aqui, eu utilizei um pacote e meio. E deixei também um pouquinho de cobertura aqui na minha panelinha. Porque eu preciso depois ver se ficou algum buraquinho, alguma parte que não vedou. Pra minha surpresa não murchar. Agora, eu levei pra geladeira, porque tava muito quente. Apenas pra firmar essa cobertura. E aqui, é bem rápido na geladeira, tá, gente? Mais ou menos uns cinco minutos. Até firmar bem a cobertura. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar todos os meus biscoitos se estão bem vedados. Principalmente, na parte de baixo, por conta do garfinho. E na lateral, às vezes, fica um buraquinho ou outro. O que tiver dessa forma, eu vou fazer o quê? Eu vou passar um pouquinho de cobertura. Lembrando que eu deixei um pouquinho ainda na panelinha. Eu vou passar um pouquinho de cobertura onde tá precisando. E deixo secar novamente. Como é pouquinho aqui, eu não precisei voltar pra geladeira. Deixei em cima da bancada mesmo. Mas, caso tenha necessidade de voltar pra geladeira, pode voltar. E essas surpresas, você já pode deixar pronto pra adiantar as produções. Pode deixar guardada dentro da geladeira mesmo. Ali, gente, o que que eu tenho que tampar, tá? Na lateral, também, às vezes, ficam uns buraquinhos e eu tenho que tampar. E voltando no assunto. Pode guardar, sim, na geladeira, se você quiser antecipar etapas. Porque a umidade que a surpresa aqui vai pegar na geladeira, também vai pegar na nossa sobremesa. Então, não se preocupe com isso. Se quiser antecipar etapas, pode fazer dessa forma. E, gente, de verdade, essa sobremesa está surpreendendo muito, principalmente as crianças. E se você não fala o que tem dentro, você fala, é uma surpresa. Aí, que eles se interessam mais ainda. E aqui, se alguém achar que dá muito trabalho nessa parte, pra mim não dá, tá, gente? Porque eu trabalho com chocolate, então, isso é nada. Mas, se alguém achar que dá trabalho, é só você comprar o Oreo já pronto dessa forma, como eu falei. O importante mesmo é sair essa surpresa de Oreo. Aqui, eu vou terminar de vedar, deixar secar e já vou partir para o meu recheio. Vou utilizar 200 ml de chantilly. Ele precisa estar bem gelado para o batimento, pra assim desenvolver. E como eu vou utilizar no recheio, utilize sempre um de boa qualidade. Vou bater muito bem, até ele ficar bem firme. Se não ficar muito firme, cai também a validade da nossa sobremesa. Porque depois, ao longo dos dias, o chantilly começa a sorar dentro dela. Então, bate bem até fazer aquele buraco no meio, que é o buraco do batedor. Eu sei que vai ter perguntas. Ah, eu não gosto de chantilly. Posso fazer sem? Pode sim. Só que é esse momento, tá, gente? Que vai deixar a nossa sobremesa de custo baixo. Por conta do rendimento do nosso recheio. E também, o chantilly deixa qualquer recheio mais leve, suave. Isso também vai tornar a nossa sobremesa refrescante. Então, se você não se importar com o chantilly, utilize ele pra você deixar a sua receita de custo baixo. Aqui, o meu recheio já esfriou totalmente. Gente, olha a textura que fica. Agora, eu vou colocar o meu chantilly aos poucos, pra eu não perder a leveza dele. Lembrando, eu só coloco o meu chantilly quando o meu recheio estiver totalmente frio, senão o chantilly derrete. Até ficar assim. E aqui, gente, esse recheio você pode utilizar em vários outros preparos, sobremesas, bolo no pote. Pode saborizar. Então, ele é bem versátil pra qualquer produção. E a minha massa já assou, já está totalmente fria. Pra desenformar, eu sempre passo uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Vou retirar o papel manteiga e o topinho mais açucarado, pra depois a minha massa não ficar pegajosa. Vou esfarelar toda essa massa. Como eu falei, se você não quiser trabalhar com a massa esfarelada, nesse momento, você vem com um cortador. Bruna, qual cortador e qual forma? Não sei, aí vocês vão ter que fazer teste, porque eu não trabalho dessa forma. Trabalho exatamente assim com a massa esfarelada. E, gente, essa massa fica extremamente fofinha. É a mesma massa que eu já compartilhei com vocês pra sobremesas, bolo no pote. Então, quem acompanha o canal já conhece, né? Aqui, a única diferença é que eu utilizei o cacau black. E pra fazer a calda, pra umedecer essa sobremesa, aqui eu tenho o leite condensado com o meu chocolate em pó. Eu já vou dissolver muito bem, pra não ficar gruminhos o chocolate na calda. E depois, eu venho com a minha água. É somente isso, é uma caldinha fria. As quantidades, eu vou deixar na descrição. E a embalagem que eu vou utilizar, eu acredito que seja modelo novo, pois eu nunca vi no mercado. Ela é modelo diamante, é bem lindinha, né, gente? Ela já é acoplada. A referência dela, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E ela tem a capacidade de 170 ml. É um ótimo tamanho pra sobremesa, pois não fica nem muito pequena e nem muito grande. E pra montagem, eu vou colocar 20 gramas da massa. Se você não puder pesar, dá em torno de duas colheres e meia, a colher de sopa. Nessas quantidades que vai passar pra vocês agora. E aqui é assim, Bruna, é um bolo de pote? Não, gente, é uma sobremesa, pois tem muito mais recheio do que massa de bolo. Ah, eu posso fazer bolo de pote com essa massa, com esse recheio? Também aproveitar a surpresa de óleo? Com certeza. Eu sempre digo que de uma receita, a gente consegue criar muito mais. E é claro que um bolo de pote de surpresa de óleo vai ser bem interessante também, né? Coloquei a massa, apertei bem com a ajuda da colher mesmo, pra ficar bem compacto e um visual bem legal. Depois eu venho com a minha calda. Eu gosto de deixar bem molhadinho, porque isso também deixa refrescante. Ah, gente, aqui também tem a possibilidade de utilizar o biscoito óleo triturado, pra fazer uma tortinha. Aí fica a tortinha surpresa de óleo. Só que com a massa do bolo fica mais refrescante pra esses dias de calor. Feito isso, eu vou colocar gotinhas de óleo. Compro dessa forma em lojas de confeitaria. Essas gotas são pra saborizar e intensificar o sabor do biscoito. Se você não quiser utilizar elas, ou não tenha, você pode utilizar pedacinhos do biscoito óleo mesmo. Mas não muito na quantidade que eu coloquei ali, porque eles vão murchar, sim, com a umidade. Feito isso, eu venho com a minha surpresa. Coloco sempre no meio do meu pote. E depois eu venho com o meu recheio, que eu coloquei na manga de confeitar com o bico 1M, da Wilton. E vou passar ao redor de todo o pote aqui, dá pra você brincar. Começar do meio também, fazer uma roseta. E pra decoração, eu vou utilizar gotas de óleo. É só um pouco pra chamar atenção. E mini óleo. Não é o mesmo óleo que eu estou utilizando no meio, tá, gente? É os menores. E se você não encontrar as gotas de óleo, eu te sugiro que você utilize a massa do bolo mesmo. Porque se você for utilizar a bolacha na decoração, fica rústico. E foi esse óleo aqui que eu utilizei pra decoração. Enquanto eu finalizo essa sobremesa, já vou compartilhar com vocês a minha precificação. Vou deixar passando aqui na tela todas as informações. E lembrando que aqui é uma sugestão e não uma obrigação. E cada um tem que fazer a sua precificação em cima dos seus gastos. E o custo dessa receita foi de R$ 26,43. Só o custo da receita. Outras informações estão passando aí na tela pra vocês. E o preço sugerido do aplicativo foi de R$ 8,59. E aqui pra decoração, teve uma sobremesa que eu coloquei dois óleos e outras uma só. Somente pra chamar atenção mesmo. E olha, gente, como que fica a massa, remete muito ao biscoito. Fica uma sobremesa bem refrescante e chamativa. Pelo visual, eu nome. E sobre a validade. Como é um preparo que leva chantilly, então se torna uma sobremesa mais perecível. Eu dou a validade de cinco dias, sendo mantido sempre em refrigeração. E sei que vocês vão me perguntar, pode congelar? Eu não sugiro que você congele a sobremesa pronta por conta do óleo, das gotas que tem aqui. Mas pode congelar, sim, etapas. E depois você só faz a montagem pra ficar bem bonito pro cliente. E o meu rendimento aqui do recheio foram de 12 unidades. Me sobrou um pouquinho de massa. Depois é só tampar, etiquetar e vender bem geladinho para o cliente. E se você estiver precisando de etiquetas com a sua logo, aqui no canal tem cupom de desconto. Então, bora aproveitar porque é por tempo limitado. E finalizo mais uma sugestão de face venda. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil pra você. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixe aqui nos comentários. Se puder, compartilhe muito pra mais pessoas. E se você fizer essa receita ou qualquer outra do canal, me marca lá no Instagram. Ou então, posta lá no meu grupo do Facebook. É sempre um prazer receber o retorno de vocês. E é claro que eu vou te esperar num próximo vídeo. Tchau, tchau!